Santo, santo, santo é o Senhor Tu és santo, santo, santo é o Senhor Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Jazzcast especial de Natal Diretamente pra sua casa, não sei de onde você tá assistindo Se você tá no seu trabalho, na sua casa, com a sua família Mas chama a galera, porque hoje é um episódio muito especial Especial de Natal com vocês O meu amigo, eu posso falar isso, porque ele é meu amigo Felipe Simas Muito obrigado Muito obrigado Seu amigo, seu irmão Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez Digo mais uma vez porque a gente faz parte Então falando Aquilo que mais importa pra gente Ai gente, o Felipe Gente, é um ator Incrível desse Brasil Tem contribuído pra arte no Brasil E mais do que isso, hoje a gente está aqui Pra falar da vida dele com Deus E o Felipe, eu conheci ele Faz um ano, mais ou menos um ano e pouquinho Eu já fiz uma entrevista com ele No passado, mas Não tem vídeo, agora é totalmente diferente Estamos em um espaço novo E eu estou muito, muito, muito feliz Porque através daquele papo Eu conheci a Mari E ai também fiz uma entrevista com a Mari E a gente ficou muito amiga A gente criou um projeto juntas E além desse projeto, a gente se tornou irmãs A gente caminha junto O Felipe e a Mariana Eles tem nos ajudado demais É um casal sensacional Que Deus tem algo maravilhoso Sobre a sua vida A vida da Mari juntos, né A gente consegue ver muito isso Então eu estou muito feliz Todo mundo está muito feliz aqui De te receber E eu tenho certeza Que você vai ser incendiado Com esse podcast Mas, antes da gente começar Quero te pedir pra se inscrever Aqui no canal Deixar o seu like Ativar aqui o sininho É muito importante pra nós A gente faz isso com muito carinho Muito amor Muito temor Então que você receba Esse podcast de coração aberto E Fih, estou muito feliz Mais uma vez Queria te agradecer Eu sei que você está numa vida assim Agitada Mora no Rio Estamos em São Paulo Você fez questão de estar aqui com a gente Então mais uma vez Muito obrigada Eu que agradeço Eu que agradeço a oportunidade E foi no momento certo, né É A gente estava programando Tentando um tempo já E aconteceu de ser no momento Que Deus quis Amém, amém Muito bom Fih, vamos começar com, né Uma pergunta assim Que eu acho que as pessoas Se Te questionam O Felipe não é muito Você não é muito ativo Assim nas redes sociais, né Fih? Eu Você tenta Mas é uma coisa que você Mas eu gosto Você gosta? Eu gosto de passar aquilo Que é real pra mim Assim Eu não Sobrecarrego a minha rede social Mas Eu gosto de passar a dificuldade E a beleza de ser pai De ser marido Então assim Toda vez que eu vou postar uma foto Eu penso cuidadosamente Na legenda, por exemplo Eu não quero apenas postar por postar Então Claro Sempre tem algo por trás da mensagem Que demais E Fih Acho que muita gente te olha hoje Você se converteu assim Né 100% Você não Não cresceu Como a Mari Num lar cristão A Mari, esposa dele Ela tem Família cristã A mãe dela E tudo mais O Felipe já não E o Felipe teve uma conversão Muito forte Já já A gente vai falar sobre isso Um encontro com Jesus Muito forte Como E você continua trabalhando Você continua sendo ator Você continua Né Eu acho que O que as pessoas querem muito saber E eu quero ouvir de você É Como Como você lida Fih Com a Na sua profissão Então você continua sendo ator Continua trabalhando Mas Também com Deus Assim Porque eu acho que Conflita um pouco Na cabeça das pessoas Ah mas pode isso Não pode aquilo Como que ele faz Como que você lida com isso Fih Tá Essa segunda pergunta Quer dizer Essa pergunta eu vou responder Em um segundo Primeiro eu vou falar Sobre onde eu cresci Você falou que eu não nasci Num lar cristão E realmente assim É Cristo A cruz de Cristo Ela não foi pregada Pra mim Enquanto mais novo Porém A minha mãe Sempre nos educou Com a verdade Acima de tudo Então se a gente crê Que Cristo é a própria verdade Ela me criou Num lar cristão Sem saber Sem saber É cristão Então assim A gente morou muito tempo Fora do país Então toda vez que a minha mãe Reunia toda a comunidade brasileira Meu pai A gente fazia uma festa Na nossa casa A gente ali tava Tava praticando algo Que Jesus nos ensina Que é a comunhão Que é amar o próximo É cuidar um do outro Então assim Não nasci lendo a Bíblia Não cresci lendo a Bíblia Mas eu fui amado De tal forma Cristã De tal forma Cristã E eu conheci a mãe dele Realmente gente Ela é maravilhosa Dá pra ver muito amor Muito carinho Muito cuidado Muito amor ao próximo Servir Eu vejo que ela é uma pessoa Assim eu consegui perceber Naquele dia lá Que ela é uma pessoa Que ama servir o outro E isso ela pode nem saber Mas isso é um dom né Isso é um dom do Senhor Você gostar de servir o outro Então a gente vê muito isso Na sua família mesmo E um conceito cristão né E um conceito cristão Bom agora falando sobre Minha vida profissional Eu me converti E eu tava na verdade Prestes a fazer o trabalho Que talvez Eu não vou dizer que é o mais importante Porque todos eles foram muito significativos Na minha carreira Mas foi talvez o trabalho Mais intenso É Que foi o Jonatas De Totalmente Demais Eu tinha acabado de me converter E o Jonatas Pra mim era o evangelho em pessoa Assim Uau Era aquele cara que Marginalizado pela sociedade Mas que tava o tempo inteiro Dando graças E sorria pras pessoas E servia todo mundo Colocava todos A frente dele Então Eu fui muito feliz Nesse primeiro ano de trabalho E dando sequência A nossa oração lá em casa É toda vez que Pinta uma oportunidade De trabalho Algum trabalho Algum convite Que seja pra glorificar O nome do Senhor Sabe assim Então Se não for Pra ser Conforme a vontade do Senhor Que não apareça É É uma renúncia grande A gente tava até conversando Tava conversando com o Júlio Vindo pra cá No carro E ele falou Nossa essa oração é difícil de fazer né Porque a gente acaba abrindo mão De muita coisa Que materialmente Talvez seja interessante Só que a gente entende Que materialmente Não faz sentido algum Se não tiver Com o propósito Que é servir a Jesus É servir a Deus Amando as pessoas Ao nosso redor Então É Eu não creio que Porque eu me converti Eu preciso abandonar A minha carreira Pelo contrário Pelo contrário Porque eu me converti Eu tenho que executar A minha profissão Em louvor ao Senhor Amém Com muito mais maestria E muito mais excelência né Porque tudo que a gente faz A gente tem que fazer Como se fosse pro Senhor Exato Porque a gente vai fazer O nosso melhor Eu acho que isso é um ponto Muito legal Fih Porque você falou Eu oro Para que se não for Da vontade de Deus Assim Que não apareça Mas vamos supor Que já apareceu Algo que você sentiu Que não era de Deus Ou não Como que foi isso Pensando na minha carreira Assim Os convites que apareceram Eu acho que nunca Nunca pintou nada Em que eu realmente Não quisesse fazer Talvez um trabalho sim Mas não foi algo Que o Senhor falou assim Não faça isso Tá Foi assim Esse você tem a opção De falar não Caraca É E eu optei por falar sim Ah E eu não fui Foi o trabalho mais Digamos infeliz Que eu tive E eu experimentei isso Não vou falar que Foi horrível Porque foi algo Dado pelo Senhor também Ele me deu a opção E quando eu aceitei Essa opção Eu não fui feliz Porque eu acabei Fazendo Sem tanto louvor Ao Senhor E quando a gente Experimenta O céu Nada além do céu Vai nos satisfazer Então Eu passei por um trabalho Um pouco Assim Ressentido Sabe Um pouco desanimado Por estar ali Mas as coisas passam Então Foi importante Eu passar por aquilo Pra entender que Daquele jeito Não faz mais sentido Se não for De entrega total Assim Realmente Não faz sentido fazer E como foi Fih Porque um dos propósitos Do Jazzcast É fazer com que A pessoa que tá assistindo Tá ali na casinha dela Ou no trabalho A pessoa que tá ouvindo também Seja no Spotify No Deezer Ela aprenda Então eu vejo Muita dificuldade Das pessoas Falarem Será que isso é de Deus Será que não é Então por exemplo Você falou Que Deus falou com você Que você tinha uma opção Ou não De fazer Que esse você poderia Falar não Como você sentiu isso É algo dentro do seu coração Ou é um incômodo Como que é Eu acho que existe A voz Do Espírito Santo Que nos habita Que ele fala conosco Às vezes Mais claro Do que outras vezes Às vezes O assunto Que ele precisa passar Também Ele é mais Preciso Então você também Precisa ser preciso Outros Você tem que apenas Viver conforme A vontade do Senhor E a vontade do Senhor É amar as pessoas Que estão ao nosso redor Assim Amar a Deus Sobre todas as coisas E as pessoas Que estão ao nosso redor Ponto Então as vezes A gente se questiona Nossa mas será que Isso é do Senhor Será que isso é do Senhor Será que isso é do Senhor O Senhor é contigo Aonde você for Ele está sempre contigo Através de você O Senhor vai falar Com as pessoas Às vezes Não é por palavras Às vezes é por atitude Por gesto Por carinho Por cuidado Por outras É por palavras Às vezes o Senhor O Espírito Santo Te entrega uma palavra Que você precisa repassar Para as pessoas Às vezes dá medo De fazer isso Ainda mais se você estiver Num ambiente fora da igreja Em que as pessoas São incrédulos Não são descrentes Não acreditam Então você tem receio De entregar pelo julgamento A pessoa Só que Isso é conforme A maturidade espiritual Vem vindo também Conforme você vai entendendo Que você não está ali Para agradar aquela pessoa E sim para Ser aprovado por Deus Você é um servo do Senhor Você está a serviço do Senhor Então quando você encara isso De uma forma Real mesmo Você abre mão Da sua própria imagem Ao ponto de você permitir Que o Senhor te use Para falar com as outras pessoas E você já teve Uma situação dessa Tipo sei lá Está no Projac Ou está em algum lugar Assim E o Espírito Santo Tocar o seu coração Entrega uma palavra Para aquela pessoa E você vai falar Gente mas essa pessoa Sei lá Não que ela acredita Como eu vou fazer isso Eu já Já Algumas vezes Algumas vezes Não vou falar que Eu fui obediente Em todas as vezes E eu não falo isso Assim a gente ri disso Mas eu não falo isso feliz Gente sinceramente Eu falo pedindo perdão O Senhor Eu falo Senhor Por favor coloque outra pessoa Então para tocar aquele coração Porque eu Você ficou com medo Eu não tive a coragem Sabe A coragem que o Senhor Nos exige De chegar e falar assim O Senhor está me revelando Isso, 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 isso E Ele quer te dizer isso Que Ele te ama Que Ele está pronto Para te responder As suas orações Então assim Mas em outras ocasiões Eu tive essa coragem E foi demais Cara Então assim Se você está escutando Essa palavra E você sente no coração Que o Senhor está te usando Para falar com as outras pessoas E você está sem essa coragem Abra a mão da sua própria imagem Assim Eu não falo isso com uma facilidade não Eu seria hipócrita Se eu estivesse falando assim Eu faço isso o tempo inteiro Mentira Mentira Eu me esforço Para fazer isso A todo tempo Mas é difícil É difícil Mas se a gente está a serviço É isso que a gente deve fazer Você falou uma coisa assim Estamos a serviço E eu até estava falando No Morning Jazz Que são as minhas lives diárias No meu Instagram De segunda a sexta Eu estava falando sobre isso Fih Quando você tem Jesus Como o seu salvador Ou também você tem ele Como o seu salvador E o seu senhor Quando você tem ele Como o seu senhor Vamos supor Que você trabalha Numa empresa Você tem um chefe Se esse chefe Te der um comando Você precisa Obedecer Porque ele está Acima de você Então Ele te deu um comando Ok Eu faço Mesma coisa Quando Jesus Ele é o nosso senhor Não só o nosso salvador Ele dá um comando Você vai e faz Porque você sabe Você conhece o seu senhor Então você sabe Porque ele mandou você fazer Então Quando você Tem Jesus dessa forma Você se relaciona com ele Dessa forma Que é o que eu te aconselho A se relacionar Não é mais sobre você Não é sobre a sua vontade Não é o que você acha Que tem que fazer ou não E sim o que ele pede Para você fazer E é realmente Desafiador Né Fih Porque é assim Você fala assim O que essa pessoa vai achar Mas não interessa o que ela vai achar Interessa o que Deus vai achar Da tua atitude De servo De ir lá Entregar aquela palavra Só te complementar Porque eu já passei por essa situação De não entregar uma palavra E ficar assim Remoendo Ai eu já também Todo crente já passou por isso E uma coisa que eu percebi Assim Há pouco tempo atrás também É Às vezes a gente cai na lei Novamente né A gente acha Porque a gente desobedeceu O senhor ele tá bravo com a gente Aham Verdade Não Não Quem tá bravo com a gente É a gente mesmo É a gente que tá falando Por que que eu não fiz isso O senhor tá falando assim Filho Segue o jogo É Vai 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 faz Vai que tem mais gente Pra você tocar Então segue Já passou Ali era aquele momento Não teve Tá bom Segue o jogo Vai Vai Então assim Não é que a gente menospreze A obediência Pelo contrário É entender que Ele não se afasta da gente Porque a gente não entrega uma palavra É saber que Surgirão outras oportunidades Sim É Eliminar o máximo de vezes Que a gente vai ser Negligente E não entregar a palavra pra pessoa Porque a gente A gente entende também Que a gente não tá Abençoando a vida daquela pessoa Então às vezes A gente acha que a gente vai fazer mal Pra aquela pessoa Às vezes a gente acha que vai assustar aquela pessoa Quando na verdade a gente vai abençoar a vida daquela pessoa Então quando a gente muda os conceitos Que a gente não entende o que é a graça A gente só entende o que é mérito A gente entende também que Deus não fica bravo conosco Por conta do nosso mérito Ou demérito Perfeito você falar isso Porque acho que as pessoas Nós nos culpamos demais Né Fih E às vezes você errou Com algo A gente tá falando sobre entregar uma palavra Se você não tá entendendo Em breve você vai entender Mas Você pode errar com outra coisa Ou ter desobedecido a Deus em outra coisa Você pode trazer esse peso pra você Mas na verdade Deus ele tá te falando Vem Se aproxima ainda mais Que eu vou te ensinar A não fazer isso novamente Deus ele é amor Ele não é castigo Então a gente A gente se culpa Achando que Deus está nos culpando Exatamente Olha que louco isso Então que você seja liberto disso Se você tem algum tipo de culpa De ressentimento Uma vez eu ouvi o André Fernandes Falando sobre isso Quando a gente erra A gente corre de Deus Quando na verdade A gente tem que correr pra ele Cara que louco Por que a gente é assim né É porque a gente foi ensinado ao castigo né É um Deus que pune Um Deus que Não só Deus A pessoa também né Sim Então assim A educação ela sempre foi baseada Em cima do castigo Então também conversava com o Júlio Vindo pra cá E a gente foi ensinado Essa conversa foi boa Foi ótimo Esse caminho aí do aeroporto pra cá Foi o aquecimento E aí ele fala assim Quando você é criança Ah não sobe na geladeira Senão você vai apanhar Por que você não vai subir na geladeira? Você não se vai apanhar? É Mas talvez Se a gente fosse falar De que não suba na geladeira Porque você pode cair E se machucar Talvez você fale Realmente Acho que não vou subir não E nem por isso Eu vou ser castigado É Na verdade Na verdade é um benefício próprio né Por isso tem que tomar muito cuidado Da forma como educa os filhos agora né Fê Você Pai Sua família é maravilhosa A gente admira muito a sua família A Mariana assim Beijo amiga Sua linda Já já você vai tá aqui também A Mar é assim demais Uma mulher sábia Que edifica a sua casa Os seus filhos São maravilhosos E eu vejo que Na internet principalmente As pessoas admiram demais A sua família Fê É Eu vejo que vocês passam verdade Sabe A Mariana passa muita verdade As dificuldades De ser mãe Ter dias que acordam com o cabelo Todo enlouquecido E é assim mesmo Segue o jogo E eu sei que vocês passaram Por várias dificuldades Né Fê Pra hoje Estarem Firmes Estarem Tão unidos Assim Inabaláveis Sim Eu consigo enxergar isso em vocês E E é importante você compartilhar As dificuldades que vocês tiveram E como vocês superaram Sabe Pra quem tá ouvindo Porque muita gente começa um relacionamento Achando que vai ser mil maravilhas Mas não é Quais dificuldades vocês passaram Nesse processo Fê Assim Eu e a Mariana A gente se conheceu Eu não era convertido Ela Como você falou Ela vem de uma família cristã Sim E depois que a gente começou a se relacionar A gente teve o Joaquim antes do nosso casamento A gente experimentou uma vida sem Deus A gente experimentou uma vida com Deus Um muito firme E o outro morno A gente experimentou uma vida a dois Com os dois Assim Nem buscando tanto Vivendo apenas A gente buscou E aí a gente experimentou o inverso também Um mais frio que o outro Pra chegar nesse estado E falar assim Gente Olha só O seguinte Ou a gente tem o Senhor Como nosso alicerce Ou não vai dar certo Ou a gente começa Ou a gente começa a buscar a presença do Senhor No nosso casamento Mesmo assim Ou a gente vai ficar pelo caminho Porque O mundo Ele prega O descartável Então se não tá dando certo Jogue fora Só que a gente foi feito pra eternidade Se a gente não experimenta a eternidade Na nossa relação Conjugal Ela vira descartável Então assim A gente só busca A eternidade no Senhor Ele mesmo é o eterno Então Quanto mais a gente buscar o Senhor Pra nossa relação Mais a eternidade terá na nossa relação E durará para sempre Amém Então vocês hoje entendem Que essa união Essa base Essa força Assim Só através Só Só Até porque a gente já experimentou Com as nossas próprias forças E Quando a gente experimenta Com as nossas próprias forças Vira um cabo de guerra Um contra o outro Fazendo força Um pra cada lado E quando a gente entende Que na verdade Somos Os dois lutando Contra algo externo A gente elimina A nossa A divisão dos dois E a própria palavra diz Que a gente se torna Uma só carne Sim Então uma só carne Não briga entre si Minha mão não briga Com a minha outra mão Elas se ajudam Exatamente Elas cooperam Mas Fih Eu senti assim Acho que tem muita gente Que tá ouvindo esse podcast Que pode estar nessa situação Que um busca E o outro não Como lidar com isso? Que conselho você pode dar Pra quem está ouvindo? Porque eu recebo mensagem De muita gente Que um quer E o outro não Mas eles já são casados No namoro A gente tem ainda a opção De falar que a pessoa pode orar Pode analisar Enfim Mas depois de casado Qual conselho você dá Pra uma pessoa Que se encontra Nessa situação hoje? Hoje a gente faz A co-liderança Do curso Casados para sempre Então eu quero até Mandar um beijo Pros nossos líderes Simone e Alexandre Que foram essencial Na nossa formação Como casados mesmo Porque a gente se prepara Pra tudo na vida Menos pro casamento Casamento a gente acha Que é só sentimento Vamos embora Não é só sentimento Casamento é atitude Não vou falar Que a gente precisa estudar O que é o casamento Mas a gente precisa aprender A gente precisa aprender Então só se aprende Com gente ensinando Então obrigado Meus líderes amados Nossos líderes amados E que Deus continue Abençoando o ministério De vocês Amém Amém Voltando ao assunto O que a gente aprende No nosso curso Você não vai mudar ninguém Essa é a realidade Tá Então O que você precisa fazer É fazer a sua parte Qual é a sua parte? Primeiro Se você É um marido E você sente Que a sua esposa Não está correspondendo Espiritualmente Você ora por ela Você jejua por ela Você A ama Acima de todas as coisas Você a perdoa Então assim Quando você começa A ser o exemplo Para a sua esposa Ela começa a admirar As suas atitudes Porque quando ela espera Talvez uma condenação Você vai E entrega o perdão E ela E é o próprio Espírito Santo Que vai tocar o coração dela Não é você Através da sua oração Claro Claro Mas não é a sua condenação Que vai chamá-la para perto Pelo contrário A sua condenação Vai afastá-la mais ainda De Deus Sim Ao contrário também Então assim Se a esposa Sente que o marido Não está sendo Um bom marido Um líder exemplar Uma pessoa que está disposta A morrer pela família Se entregar pela família Ela tem que ser a esposa Que Deus quer que ela seja Ponto E ela tem que orar Para que o marido dela Seja o esposo Que o Senhor O quer Então assim É difícil Esperar É muito difícil esperar Mas espera no Senhor E faz a sua parte Faz a sua parte Faz a sua parte Faz a sua parte E a sua parte não é condenar Não é brigar Não é Não é julgar Não é É graça Eu pelo menos Minha conversão Eu fui cativado Por uma graça Uma graça irresistível É um amor Que eu nunca tinha sentido antes Talvez se fosse Uma condenação Eu me afastaria Porque no momento Que eu menos merecia Quando na verdade Eu mais merecia A punição Veio o amor Então Como é que eu Vou querer julgar Quando eu não mereço Eu não mereço O amor E fui amado Porque que Quando a pessoa Que está na minha frente Merece uma punição Eu vou a punir Ao invés de amar Uau Uau E falando nisso Fih Como foi? Conta pra gente Eu sei né Porque eu já Eu conheço A história dele Mas eu tenho certeza Que muita gente Não conhece E Assim Foi um dos testemunhos Mais impactantes Que eu já ouvi até hoje Assim Enfim Então Gostaria que você Compartilhasse com o pessoal Sobre o seu Realmente Seu encontro com Deus Eu vou tentar explicar Que eu já falei Primeira vez né A gente tenta explicar O inexplicável É Exato E há muito tempo Que eu não falo Sobre a minha conversão E uma vez Eu escutei uma palavra Interessante Que Conforme você vai Caminhando A sua conversão Ela vai tendo Uma nova conotação Um novo entendimento Uau Então talvez eu Descubra algumas coisas Agora falando Novamente sobre ela Que demais É Como você falou Eu não nasci num lar cristão Apesar de ser Amado incondicionalmente Pelos meus pais Pelos meus irmãos A união que a gente tem Como família Representa muito A igreja de Cristo Mas chegou um momento Da minha vida Assim Eu sempre fui um cara Super bacana Assim As pessoas falavam Cara você é muito maneiro E minha mãe Sempre falava Assim O mundo ele prega Que você é uma boa pessoa O tempo inteiro Mas quando você se depara Com a sua real natureza Você se assusta muito Você se assusta muito Mas é muito importante Você se deparar Com essa natureza Pecaminosa Decaída mesmo Porque só assim Você é capaz De ser transformado Porque se você já é bom Você não precisa ser transformado Você já é Você já é Então se você crê Que você é bom Você não permite Que o Senhor te transforme A imagem dele Então Então A todo tempo Eu me achava Essa pessoa maneiro Eu achava que eu era Pô Eu sou maneiro Eu vivo a vida legal Eu trato bem as pessoas E tal Eu sou fiel Ao que eu sinto E tal E fui vivendo Fui vivendo Até o momento Que eu conheci a Mari Incrivelmente Obra do Senhor Sem dúvida A primeira vez que eu a vi Eu Eu senti no meu coração Que ela seria a mãe Dos meus filhos A mulher da minha vida Tipo, ele tinha 17 anos Tinha 18 18 anos 18, gente 18 Imagina a mãe dele falando Oh, meu Deus Não sabe nada da vida ainda Vai passar por tanta coisa Eu confesso que ela ficou Um pouco preocupada Mas eu fui com tanta certeza Eu falei assim Mãe, eu conheci a mulher da minha vida Ela que é isso, meu filho Eu falei Assim E não foi aquele lugar de For a long time É Só foi A densidade do tempo Ela foi diferente Foi isso Quando eu a olhei pela primeira vez Parece que o tempo fez um Uau E aí voltou tudo normal E eu fiquei Cara, aconteceu alguma coisa diferente Aconteceu alguma coisa diferente Que demais Quando isso aconteceu Eu já tinha feito a oração De aceitar Jesus Como meu Senhor e Salvador Aos 15 anos Só que Eu fiz a oração Sem saber o que eu tava fazendo Segui minha vida E O tempo foi passando Eu era jogador de futebol Na época E treinava E conheci Um grande amigo meu Que ia louvando Ao Senhor Enquanto a gente ia Pro nosso treino E eu não sabia O que era louvar ao Senhor Eu lembro que eu fiz aquela oração Aos 15 anos Porque eu tava Com o coração muito doído E eu tava Em prantos Assim Questionando muitas coisas Do meu futuro Aos 15 anos Achando que a vida Nossa Mas aí E aí um pastor Ele olhou pra mim E falou assim Faz uma oração comigo E eu quebrantado Eu fiz a oração De aceitar assim Como meu Salvador E não sabia que a partir daquele momento Eu estaria tendo um cuidado a mais Um cuidado além daquilo que eu já havia na minha vida Assim E eu só fui experimentar realmente A redenção Depois de ser pai Depois de viver muitas coisas com a Mari Então assim A minha conversão Ela não é sistemática Assim Ela não é Nem matemática Ela quase não faz sentido Porque eu aceitei Me afastei Completamente É Fui viver uma vida Louca Louca Completamente tortuosa Achando que eu era maneiro E de repente Eu me vi Como o pior dos seres humanos Assim E eu me vi completamente Envergonhado De todos os meus atos E foi quando eu fui conduzido Pelo Espírito Santo A receber um batismo diferente Assim Eu não Eu não tive uma pessoa Que me guiou e falou assim Vem ser batizado nas águas Não foi 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 eu A palavra do Senhor E o Espírito Santo Ele Ele me conduziu Através de um riacho E Tinha sido um ano caótico Na nossa vida O Joaquim já tinha nascido E A gente morava na casa da minha mãe E eu Eu não queria voltar pra casa E quando eu voltava A Mari tava sofrendo O Joaquim Ele tinha Quase uma repulsa Quando eu chegava Assim Era uma Hoje eu percebendo Eu consigo entender Que era uma guerra Uma guerra espiritual Muito alta E Quando o Espírito Santo Me levou pra esse Tal lugar Que era um riacho Que era uma piscina Natural mesmo Assim Era uma água gelada E Ele me Ele me convidou A me jogar Nas águas E voltar Quando eu voltei Eu voltei uma outra pessoa É Eu tento Sempre lembrar Daquele primeiro instante Saindo da água Assim Porque foi tão perfeito A coisa foi Foi tão Foi quase um Roteiro ensaiado Sabe Eu lembro que eu comecei A subir o riacho E achei uma piscina De repente Eu não pulei na piscina Assim Eu fui tirando Minha camisa E abri a palavra Que eu nunca tinha aberto Na minha vida Em Provérbios 4 Que era uma Era a exortação Da sabedoria A sabedoria Nos ensinando Então Quando eu abri A palavra Eu coloquei Os meus pés Numa rocha E Assim Calmamente Eu Me joguei Me joguei não Eu caí Dentro da água E levantei novamente E quando eu levantei Eu lembro que eu Assim Eu lembro que a palavra Perdão É o que mais faz sentido Pra mim hoje E tinha uma pessoa Tinha uma pessoa Que Que eu admirava muito Que era um Era um diretor de teatro Ele tava passando Na hora que eu fiz isso Chocada Ele tava passando Na hora que eu fiz isso E eu não sabia Que tinha ninguém ali E quando Eu me joguei pra trás E voltei E aí eu vesti minha roupa novamente Eu peguei a palavra E eu botei a palavra Dentro do meu casaco Era frio Era uma serra de Minas Então assim Era uma festa junina Era um tempo de festa junina Então a casa tava cheia Foi um refúgio Que eu tive naquele momento E eu entendi Que tinha uma pessoa Me observando Nesse momento E eu saí do mato Na hora que eu saí do mato Assim no meio do riacho Ele tava descendo Por fora assim Ele me olhou E A gente Os nossos olharos Se cruzaram assim Ele me olhou E falou assim Você é muito curioso Isso soa muito bom pra mim Isso foi tipo Cara Pega essa palavra E seja curioso por ela Sabe Entenda o que ela O que ela quer dizer Assim Tenha as pessoas Ao redor Como auxiliadores Pra você se relacionar Com a palavra Mas se relacione com ela Não permita que as pessoas Tenham experiências E te digam as experiências Que elas têm Então assim A experiência que eu tive Nesse riacho Foi maravilhosa Foi maravilhosa Mas o senhor talvez Dentro da sua casa Possa fazer algo muito maior Então não pegue a minha experiência E fala assim Nossa que legal Que ele viveu Não Vá Pegue a palavra E viva a sua experiência Com o senhor Amém Amém Uau E É muito louco Essa história Porque você Nunca tinha lido a bíblia Nunca Nunca tinha aberto a bíblia E você tava nessa festa junina E sei lá Tava ruim Que você pegou a bíblia E falou Deixa eu dar uma volta Não Eu não sabia nem Qual era o problema Assim A gente é criado Num país cristão Mas a gente não entende A bíblia A gente não sabe O que a bíblia quer dizer Não Essa é a verdade É Talvez tenha a bíblia Em quase todas as casas Dos brasileiros Mas A gente não entende Que existe um antigo testamento Que as pessoas tinham Que obedecer uma lei Que de repente No novo testamento Essa lei Ela não Ela não existe mais Por conta de uma graça Assim A lei ela existe Mas Sem a graça A gente é incapaz De cumprir a lei Sim Então assim O que as pessoas Continuam dizendo É que a lei É o caminho A lei deve ser o caminho Quando na verdade Jesus é o caminho Isso que ele diz Eu sou o caminho Eu sou o caminho Então assim As vezes a gente prega Muito mais Sobre aquilo Que não pode fazer Pelo castigo Do que aquilo Que Jesus já fez Para nos perdoar Sim Então as vezes A gente se condena Como a gente estava falando A gente mesmo se condena Porque a gente foi ensinado A isso A gente foi ensinado Comunicação errada Não Perfeito Mas voltando na questão Que eu parei aqui No seu momento Em que você foi ali Para o Riacho Sem meio que entender Sei lá O que passou Na sua cabeça Porque eu imagino Que você contou Que estava num ano Horrível A Mari estava sofrendo muito O Joaquim O seu próprio filho Tinha uma repulsa Com você Foi uma coisa Você acha que foi Meio sobrenatural? Totalmente Não foi muito racional Você não falou Vou pegar a Bíblia aqui E vou descer para o Riacho Não A verdade é que eu tinha Dois dias de folga Férias Para iniciar um novo trabalho Que foi de totalmente demais E não tinha muito Para onde ir Mas eu precisava Sair um pouco de casa Sair Dar umas parecidas E o meu irmão Ele tem casa Em Itamonte E aí A gente pegou a família Como ia ter festa junina Foi uma galera Foi uma galera Para Itamonte E chegando em Itamonte Antes de ir para Itamonte Fazendo a mala Assim Eu olhei para a Bíblia Que estava lá Descanteio Peguei a Bíblia Botei dentro da mala E foi a primeira coisa Que eu fiz Quando cheguei em Itamonte Assim A gente desfez do carro Botou as coisas Lá no quarto Que a gente ia ficar E olhei para a Bíblia Estava com um casacão Assim Peguei a Bíblia Botei dentro do bolso Então assim Eu não posso dizer Que ali eu estava querendo Estava buscando isso Estava buscando aquilo Eu não posso dizer Porque não era isso Eu não estava buscando nada Eu estava sendo conduzido Uau Então assim Eu sabia que ia acontecer Algo diferente Isso eu sabia Só que o que seria Eu não saberia dizer Mas eu lembro Que foi completamente diferente Eu voltei Uma nova criatura Mesmo Eu já não tenho mais vício Já não tenho mais vício Já não tenho mais desejo Já não tenho mais vontade Já não tem É só É só o senhor Que você quer Sim É só o senhor Que você quer Sim O meu coração Ele desejava aquilo Eu percebo Só que eu não sabia O que era o senhor E como é que se relacionava Com o senhor E aí E aí Deu umas cabeçadas Na parede Assim Mesmo Mesmo Até que eu liguei Para aquele meu amigo Falei Irmão Deixa eu te falar uma parada Aconteceu alguma coisa Aconteceu alguma coisa Comigo e eu não sei O que que é Aí ele Vamos para a igreja hoje Era um domingo Foi a primeira vez Que eu pisei numa igreja Assim Era uma igreja super pequena Que ele estava visitando Não era nem a igreja Que ele congregava Ele estava visitando uma igreja E me levou Para visitar a igreja com ele E ele começou a me discipular Assim sabe E mostrar como é que se deve Se deve ler a bíblia E a bíblia Eu ainda não li a bíblia De Gênesis Apocalipse Direto Não Eu não li Porque Tem horas que eu travo Num lugar E eu fico nesse lugar E aí quando eu vejo Já me levou para outro lugar Completamente diferente E assim É óbvio que eu vou ler Eu vou ler Mas eu não quero só ler a bíblia Para chegar e falar assim Galera Lê a bíblia Tá lida Um ano Tá lida Não, não, não Eu quero viver O que está escrito nela Assim Eu quero olhar para o antigo testamento E falar assim Cara, que difícil que era Se relacionar com o Senhor Não é assim Não é que hoje você não tenha que abrir mão De muitas coisas Você tem que abrir mão de muitas coisas Só que o auxiliador está contigo O tempo inteiro Sim Ele vai te auxiliando Ele vai te aconselhando Antigamente não Antigamente era assim Cara, eu estou ansioso aqui Eu preciso de uma resposta E eu não tenho O que eu faço Eu faço sacrifício Aí entrego sacrifício De repente vem uma lei gigantesca Que peso que era Que peso que era Só que o peso foi feito Por nós mesmos Então a gente colocou Essa sobrecarga em nós Deus nunca quis que isso fosse pesado Pelo contrário Ele quer o paraíso para a gente Sim, sim Essa é a realidade A todo tempo Ele quer que a gente viva no paraíso Mas a gente A gente às vezes tem medo do paraíso Uau Muito forte Muito lindo seu testemunho Fih Eu gosto muito E... Se eu não respondi ainda Por favor continue Tentando me perguntar Para o Senhor É maravilhoso Você começou a falar A importância depois De você ter ligado para um amigo E esse amigo ter te acompanhado Então isso é muito importante Acho que muitas vezes A gente se sente sozinho Tipo a pessoa vai na igreja Levanta a mão Quero aceitar e tal Mas ela não sabe o que fazer depois É muito louco, né Tipo o que eu faço Como que eu leio Como que eu me relaciono Com esse Deus Que ele tem esse contato E eu tenho Eu sinto que eu tenho Uma das minhas missões Assim do meu propósito É Fazer com que seja claro Sabe Fazer com que isso seja Um pouco mais claro Então Isso faz quanto tempo Que aconteceu com você Uns 4, 5 anos Tem... 6 anos Joaquim tem 7 Tem 6 anos 6 anos 6 anos E... E aí continua contando Você continuou Como que eu vejo assim Fih Na sua vida Que você hoje tem Conhece muito da palavra Mesmo que você tenha falado assim Que não Que não caleu inteiro Mas eu vejo que você tem Propriedade E paixão E fome E você fala Os seus olhos Brilham Assim Contagiante Sabe Como você faz Para estudar Você tem uma rotina Que você pode ensinar Quem está ouvindo Ou você tem Alguma prioridade Que você não deixa Não passa um dia Como que você faz isso De uma forma mais prática Tá, assim É muito difícil Quando eu engato Num trabalho profissional É... Eu conciliar Isso eu falo Com pesar no coração mesmo Assim Que eu entendo Que o trabalho É dado pelo Senhor E é o sustento Da minha família E que eu tenho Que entregar o melhor Com excelência Exatamente Então assim Toda vez que eu sou convidado Para fazer alguma coisa Eu sei que eu tenho que me preparar espiritualmente Que vai existir quase uma fome Uma sede Da palavra Da palavra em si Assim Do estudo da palavra Da palavra Da dedicação Sim Passar tempo ali Exatamente Mas Eu entendo também Que o tempo que eu não estou Trabalhando Assim Oficialmente Gravando Ensaiando Eu tenho bastante tempo livre Então nesse tempo livre É quando eu estou me preparando Assim O que que eu gosto de fazer Para estudar a palavra Eu gosto de ter tempo Tempo de oração E eu não gosto de passar adiante Se eu não entendi Então assim Hoje eu sou casado Tenho três filhos O tempo ele é escasso Então A gente tem que produzir O nosso próprio tempo Essa é a realidade A gente tem que adaptar A nossa vida Eu tenho que cuidar Tenho que levar as crianças Para a escola Quando eu estou Com a Mari né Em casa Quando eu estou fora Eu tenho que trabalhar Mas quando eu estou em casa Eu tenho que levar as crianças Para a escola Eu tenho que cuidar Do Vicente Que é Assim Tem quase dois anos Exige da nossa Presença física mesmo Então assim O senhor está contigo A todo tempo É A todo tempo O que que falta Você que já Já conhece o senhor É praticar a presença dele Assim Uma coisa que eu tenho Feito muito É imaginar Jesus Sentado aqui Talvez ele esteja aqui No chão Nos olhando E observando E esteja falando Conosco Rindo e gargalhando Conosco E observando Falando Nossa eu lembro Dessa experiência Que a gente teve junto Então assim Talvez se você praticar A presença dele É quase Não vou falar que é imaginação Mas é quase um processo Para praticar a presença do senhor E saber que ele está Todo tempo Junto contigo A segunda É Você que já conhece O caminho A gente tem dois públicos aqui Aquele que não conhece Três na verdade Aquele que Conhece E está um pouco afastado E aquele que conhece E está firme na palavra Sim Para você que conhece E está um pouco afastado Você já experimentou A presença do senhor Em outras coisas Além Dele Não Mesmo assim Eu me pergunto isso Será que eu já Experimentei o senhor Sem o buscar Porque Quanto mais frio Você se torna É você que se distancia Do senhor Sim E nada faz sentido Depois que você experimenta O céu Como eu falei Algo diferente do céu Então assim Eu posso ser convidado Para fazer O maior personagem Na minha carreira Se eu não tiver Espiritualmente fortalecido E entendendo O meu propósito Naquele trabalho Não vai valer de nada Não vai valer de nada Mesmo Mesmo E eu falo isso Por experiência Nesses seis anos De caminhada Não foi só alegria Não Teve muito choro Teve muito questionamento Senhor Eu não sei se eu quero Mais fazer isso Eu não sei se isso Me traz paz senhor Eu não sei se eu estou Num lugar certo Para te servir Sim Porque Talvez eu me preocupasse Muito com a imagem Que o outro tem A meu respeito Agora Para você que não Conhece o senhor A gente está aqui Eu acho que Para te apresentar O que não foi Apresentado ainda É Nós somos seres humanos Feitos para a eternidade Como a gente já falou aqui Então Se você Busca Anseia Por essa eternidade E coloca esse anseio Em coisas materiais Que são passageiras Você não vai obter O resultado que você quer A sua Satisfação eterna Só pode ser Suprida por aquele Que é O próprio eterno Que é o senhor Então O senhor Que talvez Que te apresentaram É Não troca a palavra Mas É a mesma palavra Que o amor em pessoa Jesus É o amor em pessoa A gente está aqui Para te ensinar Que Jesus é o caminho Do amor Então assim Se alguém está te condenando Se você mesmo está Se condenando Com as coisas Que você tem feito É Crê que ele já te perdoa Amém Crê que ele já te perdoa Para então Você se perdoar Assim É A pior coisa que existe É você passar uma vida Se condenando Por aquilo que você fez É Ninguém é perfeito Ninguém é perfeito Além de Jesus Então Só quem é perfeito Pode te condenar Mas ele escolheu Te perdoar Uau Então tenha isso No seu coração mesmo Assim Você é imperfeito Você vai errar Mas aquele que é perfeito Ele te perdoa Uau Muito forte E você estava falando De propósito Você Artista geralmente Precisa ter essa coisa Qual é o sentido Disso que eu vou fazer Então Um trabalho Uma novela Precisa fazer sentido A gente precisa acreditar Naquilo Senão parece que a gente Está vivendo uma mentira Né É diferente da pessoa Que trabalha Num Sei lá Num banco Que ela sabe Que aquilo ali Não é Muitas vezes Não faz sentido Mas Um mais um É dois E se faz sentido Ou não é Né Agora O artista não E eu vejo Muito isso Para você Você Acredita que Você encontrou O seu propósito Na atuação E através da atuação Faz sentido Como que foi isso Para você Porque também Muita gente me manda Pergunta sobre propósito Como encontrar O meu propósito Você acredita nisso? Que o seu propósito é Eu acho que o meu propósito É cumprir a vontade Do senhor Sim Através Aí você entende Que é uma ferramenta Vou tentar Ontem Eu estava orando Por hoje E aí me veio Um pensamento Sobre Sobre o amor A gente foi feito Para amar Sim Certo? A gente foi É um mandamento De Jesus Amar a Deus Sobre todas as coisas E ao próximo Como a nós mesmos Exatamente Então assim Quando eu amo Uma pessoa Eu estou adorando O senhor Sim Nós somos A obra perfeita Do senhor Assim Depois de toda a criação O senhor nos fez E falou assim Essa é Essa é minha imagem De semelhança Então aqui está A parada Aqui é cereja do bolo Então quando a gente Começa a deixar De admirar as coisas Que são feitas Pelas mãos humanas Tá? A gente deixa De admirar tudo aqui Isso aqui Isso aqui Isso tudo aqui É criação humana Sim Não é que não exista Deus Porque se Deus existe Nas pessoas As pessoas são capazes De criar Tá? Mas se você para Aí ela cura Saúde Amém Se você para E começa a admirar O coração das pessoas Que é a obra perfeita Do senhor Você está cumprindo O propósito do senhor Tá Então o pequeno príncipe Diz também Que o essencial Ele é invisível aos olhos Só se vê bem Com o coração Sim Isso é evangelho puro Eu amo o pequeno príncipe Sinceramente Então quando a gente Começa a entender Que seja no banco Seja no ônibus Seja no mercado Seja aonde for O propósito É você amar E revelar A glória do senhor Então assim Eu sou ator Amém Amém Amo o que eu faço Amo o que eu faço Tem os meus questionamentos Tem os meus questionamentos Só que Muito além De estar satisfeito Com a minha profissão Eu estou satisfeito Em servir o senhor Naquele lugar Então assim Como é que eu sirvo o senhor Amando as pessoas Como é que eu sirvo o senhor Mostrando que Jesus É o amor em pessoa Então assim A gente aponta pra Jesus O tempo inteiro Com as nossas atitudes Não com as nossas falas As pessoas estão ao nosso redor Olhando e observando Como é que a gente ama Porque o amor do mundo Ele é diferente do amor de Deus É Então as pessoas Estão acostumadas com o amor do mundo Elas não estão acostumadas Com o amor de Deus Sim Então você como cristão O seu dever é revelar Jesus Através da sua vida Você revela Jesus Pregando Sem palavras A nossa maior pregação São as nossas atitudes E não as nossas palavras Então é um cuidado Que a gente sempre deve ter A gente precisa Dessa coerência né Fih Muitas vezes É Acho que depois que você Começa a caminhar Com Jesus Com Deus Você fica Mais ainda atento a isso né Eu estou falando uma coisa Mas eu não estou fazendo Epa E Vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim Que você vai ser incomodado É Vai ficar alguma coisa ali Apitando Jesus é verdade né É Então não tem como Você estar nele E Viver mentira É Eu brinco assim Que quando eu era mais novinho Eu era bem mentirosa Criava as coisas na minha cabeça E aí por exemplo Hoje quando eu olho Quando eu olho o horário do Waze Eu sempre mentia isso Tipo assim Ah Falta 15 minutos pra chegar Eu falo Ah falta 5 Aí quando eu olho Eu vou falar Daí o Espírito Santo Fala assim Fala que é 15 Tipo fala O número exato Seja fiel no pouco Seja fiel no pouco Sobre o mundo Te colocar Tá bom Deus E é sobre isso Sabe É você entender Que são passinhos Que vão te levando Mas que o seu propósito Como o Fih falou Gostei muito da sua resposta É Glorificar a Deus Seja atuando Seja ensinando Seja cuidando da casa Tudo o que você for fazer E a gente vê muito isso Na sua vida Fih Isso é muito legal Vejo muito isso Na vida da Mari Também Acho que Deus Ele vai Trazendo clareza O tempo todo E o nosso propósito Ele vai sendo renovado E agora Vocês estão vivendo Coisas maravilhosas Tem várias novidades Vários projetos Por aí Segredos Tem Tem projetos Orados Orados E revelados pelo Senhor Mesmo E foi um projeto Que a gente falou assim Senhor Se é realmente pra ser Que as portas se abram Se não Feche por favor Porque a gente não quer Fazer algo Que não seja da sua vontade Então É difícil viver Essa dependência Mas ao mesmo tempo É muito confortante Porque Não é que a gente Abra mão do nosso próprio destino Não é isso Mas a gente entrega O nosso destino ao Senhor E quando ele pede Que a gente tenha Uma posição A gente toma essa posição Mas com um embasamento Naquilo que ele nos revelou E não conforme A nossa própria vontade Nosso desejo Ele é passageiro Então talvez Aquilo que faz sentido Pra você hoje Daqui a um mês Já não faz mais sentido Você tem que encontrar Um novo Desejo Pra satisfazer E você encontra Uma outra coisa Pra fazer E aí fica Nesse ciclo Assim Que na verdade Não tem saída É um ciclo Sem fim Mesmo Mesmo Sem saída Só quando você Se submete A vontade do Senhor Que você Você entende O propósito Você pode Você pode achar Que foi Uma confirmação E que também Às vezes Não foi Mas o errado É quando Você percebe Que não foi Deus Que falou E você continua Aí tá errado Mas uma vez Que você percebeu Que você achou Que era Deus E não foi Tudo bem Deus Eu achei que era Me confundi aqui Então vamos voltar E vamos continuar É isso que não pode É isso que tem que acontecer É você entender Mas na próxima vez Você já não vai errar mais Sabe E aí vai E a vida vai acontecendo Eu tava entrevistando O Caio Carneiro Ele falou uma frase Que é muito legal Assim Que a gente não precisa Ser muito bom Pra começar algo A gente precisa começar Para se tornar bom E com Deus É a mesma coisa Você não precisa ser perfeito Pra começar Você precisa Começar Para ir Como que é Sendo moldado De glória em glória Aperfeiçoado De glória em glória Né Então é sobre isso A gente coloca um peso Às vezes Ai mas não Eu não sou boa Não mas eu não sou digna Não Começa assim Começa hoje Que nem o Felipe Pega a sua Bíblia Vai pra algum lugar Sozinho né Felipe E falando da Bíblia A gente falou sobre muitas coisas E realmente Eu acho que Talvez a gente não tenha sido Tão preciso Pra aquelas pessoas Que não conhecem a palavra Então Assim O que faz sentido Pra mim hoje E eu tento explicar Pra aquele que não conhece A palavra Existe o Antigo Testamento Que é muito necessário Pra gente entender As profecias Aquilo que Estava apontando Pra Jesus Existe o Novo Testamento Que os quatro evangelhos Retratam a história De Jesus É Então se você Tá curioso Pra entender Quem é Jesus Comece pelo Novo Testamento Assim E escute as palavras De Jesus E permita Que ela reverbere No seu coração É Pronto E reverbere No seu coração Pra você ser transformado Pelas palavras De Jesus Depois você segue Um pouco adiante E vai pras cartas De Paulo Assim Talvez atos Seja interessante também Pra você entender O conceito da igreja O que é uma igreja Jesus ensina O que é uma igreja Mas a igreja Ela passa a ser Vivida Depois que Jesus Ele ascende aos céus Então assim Jesus é o caminho Atos É o que deve ser feito Em igreja E Paulo Ele é o ensino De como se deve viver Paulo ensina Exatamente Como é que O cristão Deve se portar Perante o mundo Então assim Você que é marido Você que é esposa Paulo ensina a gente Como a gente deve se amar Então assim Você que não conhece o Senhor Pegue a palavra E peça ao Espírito Santo Pra te revelar Exatamente O que ele precisa Ser falado ao seu coração Através da palavra Você vai ser transformado Na imagem e semelhança De Jesus Então assim Nós fomos criados A imagem e semelhança De Deus Mas somos transformados Através da palavra Porque nós somos De uma natureza decaída A gente está afastado De Deus E é só através Do sangue de Jesus Que a gente consegue Essa reaproximação Então você que não conhece Jesus Se entregue a ele Assim mesmo Eu falo isso Não é te condenando Pelo contrário É falando que O que ele tem a oferecer Coisa nenhuma Ou pessoa nenhuma Nesse mundo É capaz de oferecer Sem palavras O crescimento de Jesus Mas o Jesus Ele nasce dentro de você Quando você o aceita Se for janeiro, fevereiro, março, abril Maio Não interessa Mas pegue esse mês de dezembro Que a gente está no especial de Natal E esse podcast tão maravilhoso Para que você repense mesmo Será que Jesus está vivo Dentro de mim? Será que eu estou vivendo Uma vida realmente entregue? Sabe? E pega esse mês Reflete Então eu estou muito feliz De ter te recebido Fih No mês do Natal Onde é um mês Tão especial Para todos nós Onde a gente para Para refletir As nossas atitudes O que a gente viveu Em 2021 O que a gente deseja Para 2022 O momento de parar Olhar para dentro As nossas decisões Enfim E eu queria muito Agradecer também Nesse dia Hoje Aos nossos apoiadores Que estão aqui ao meu lado Que fazem também Isso ser possível Óbvio que Deus Em primeiro lugar Mas ele toca Nos corações específicos De pessoas que realmente Tenham o mesmo propósito O propósito alinhado Então eu queria agradecer Aqui ao Glorify A Letrissimas E também A Doxa Box Muito obrigada Mesmo Que Deus abençoe Imensamente vocês E temos um presente Especial Essa você não esperava Não Traz aqui Olha só Obrigada Meu amor Olha só Fih Esse presente Não é só para você Esse presente É para você Para a Mari Para o Vicente Para a Maria E para o Joaquim Para vocês lembrarem Da gente Você sabe Que você e a Mari Tem sido maravilhoso Na minha vida Então Vamos ver O que você acha Nossa Que coisa maravilhosa Que coisa maravilhosa Gente Olha isso aqui Nossa família Olha isso Você consegue Olha que demais Família Simas Que coisa maravilhosa Onde é que eu vou Onde é que eu vou botar Você está com Uma coisa na mão E a Mari está com outra Você consegue entender o que é Uma é a palavra A da Mari O seu Posso falar? Pode O seu é um roteiro E a Mari é a Bíblia Amém 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 Gostou? Que coisa maravilhosa Lindo, lindo, lindo Ela vai amar né Vai Vai, vai, vai Os nossos pequenos aqui Nossa que coisa maravilhosa Obrigado Obrigado, obrigado, obrigado Amém Um presente aqui da equipe Do Jess Cash Letríssimas para vocês Amém E fé Amém Eu já estou até vendo ali Naquela estante Atrás da Da mesa da sala Vamos deixar lá Já estou até vendo ali Para Que ali é um cantinho Muito especial né Quando a gente foi para a casa Deles lá A gente teve momentos Tão especiais Com Com Deus Com amigos E quando a gente está A mesa Existe algo especial Nesse momento de comunhão Então acho que combina Ali com aquele cantinho Ah, sem dúvida O nosso pastor brinca Que A mensagem Ela é passada Pela cruz Mas também pela mesa Olha Então assim A redenção Ela está na cruz Mas a comunhão Está na mesa Então Forte A gente precisa entender Que igreja Aos domingos É o lugar onde a gente vai Para cultuar todos juntos Mas a comunhão Ela existe Na mesa Ali ao redor E é ali que a gente Vai Se aperfeiçoando E se moldando Como você falou Então a gente A gente tem a liberdade Também como corpo De Cristo De se olhar E falar assim Eu acho que é por esse caminho aqui Acredito eu Que isso aqui está errado E assim A gente tem A gente precisa se dar Essa liberdade também Aos nossos irmãos e irmãs Para nos afiarem Como pessoas A gente não está aqui Para viver Nossa vida feliz A gente está aqui Para resplandecer A glória do Senhor E a gente só consegue Resplandecer A glória do Senhor Se a gente estiver Em comunhão Com o corpo dele E nos ajudando Porque sozinho Você é uma presa fácil Essa é a realidade Você deu até aquele exemplo Da ovelhinha Aquele dia Que eu nunca esqueci Conta para a galera Bom O exemplo da ovelha É o seguinte A ovelha Quando Ela está Assim Em bando Em bando Ela está sendo Está descansando Ali Se ela fica Deitada Com o focinho No chão Talvez a formiga Ela possa adentrar E machucar O seu nariz Ou então Talvez um Outro bicho Possa deixar Alguns Ovinhos dentro Isso pode causar Uma infecção E levá-la à morte Então Quando elas se reúnem Quando elas vão descansar Elas colocam o focinho Dentro da lã Uma da outra Então elas se protegem Elas não andam Em bando Só com medo Dos lobos Não Elas andam em bando Também Para poderem Se protegerem Uma Nas outras Então assim Não é porque Ela está em bando Que ela não precisa Se experimentar Como corpo Sabe Ela se transforma Em um corpo só Quando você encosta Quando o focinho Está dentro da lã Da outra Ela se transforma Em um corpo só Então é o corpo Que vai proteger Então assim Você só pode estar Protegido mesmo Pelo Espírito Santo Se você estiver Em comunhão Com a Igreja de Cristo Uau Muito bom Fih Muito obrigada Por esse podcast Quero te pedir Um conselho final Assim Algo que está Queimando no seu coração Para quem está ouvindo O que você deseja Falar Para a gente finalizar O que eu desejo Falar A gente falou Tanto que você Nem bebeu água Nem bebi água Meu Deus Eu estou com o meu copo Aqui já Zerado Caraca Mas quando bebeu Também bebeu Tudo de uma vez Água 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 sacia a sede E Existe uma água Que Ela é eterna Ela Ela jorra De dentro Para fora Para a vida eterna Então Mais uma vez Para você que Não Agora vai para você Que está afastado Você que está afastado Para quem não conhece Eu já falei Mas para você Que está afastado Irmão Volta 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 a ponto Volta a ponto Porque O sobrenatural Só existe Só existe No plano espiritual Não tente buscar O sobrenatural Nas coisas Que você consegue enxergar O sobrenatural Existe na água Que está dentro do seu coração A jorrar para a vida eterna Então O Espírito Santo Já te habita Tira a condenação Que você está sentindo aí Olha para Jesus E recebe ele de novo Como seu Senhor e Salvador Porque ele já te salvou Agora permita que você Seja ensinado também Às vezes a gente Se depara Com confrontos Dentro da igreja Com os nossos Discipulados E discipuladores E a gente acha Que a gente está Acima deles Não Não Está todo mundo igual Todo mundo é Pecador Perante o Senhor Só que a gente está aqui Para se ajudar Então assim Olhe para aquela pessoa Que dentro da igreja Te condenou E faça conforme O contrário Olhe para ela E a perdoe Talvez ela esteja A precisão Da sua atitude Muito mais do que Ela te ensinar Você pode ensinar Então Se você está afastado Porque alguém te magoa Dentro da igreja Ore Perdoe essa pessoa Volte E olhe com perdão Para essa pessoa Para que ela também Possa se sentir perdoada E entender que Ninguém é merecedor É a graça Uau Muito obrigada Fih Em breve Nos veremos novamente Aqui com a sua Digníssima esposa Mas para você Que gostou Que se sentiu Tocada com esse podcast Que está nos assistindo Pelo YouTube Se inscreve aqui no canal Ative o sininho Deixe o seu comentário E você que está ouvindo No Spotify Compartilha Nas suas redes sociais No seu Instagram Nos stories Me marca Marco Felipe Tenho certeza que Outras vidas Serão atingidas Através desse compartilhamento Fechado? Fih Mais uma vez Muito obrigada Eu que agradeço Que Deus te abençoe demais A sua família E para você que está aqui Até segunda que vem No JazzCast Um beijo Fica com Deus